Olá, meu amor! Como é que você tá? Espero que ótimo! E hoje a gente veio trazer aqui nesse vídeo uma carteira que a gente montou. Lembrando que não é recomendação, a gente estudou os fundos, trouxe todo um projeto que a gente estudou, mas a gente não faz recomendação. Carteira hard com 40 mil reais, Catochi! Carteira ó! Carteira ó! E o que a gente sempre fala que é muito importante, né? Ter a reserva de emergência na renda fixa, ok? Que é onde é mais seguro, onde você vai ter uma liquidez, ou seja, você pode sacar se tiver uma emergência, e é onde você corre menos risco. Então nessa carteira a gente colocou 20%, um CDB BS2 de liquidez diária, ou seja, um CDB que se você precisa sacar o dinheiro você pode. Colocamos um valor de 8 mil reais, que rendeu aí esse CDB 5,58% nos últimos 12 meses, né? Mais do que a nossa taxa Selic. E lembrando que todos os produtos que a gente tá falando aqui, que a gente estudou, que a gente fez um planejamento, tem na corretora aí que a gente usa, investe na nova futura. Tá bom, pessoal? E aí, pessoal, inclusive, Catochinho Menino de Ouro, a gente vai deixar um link aqui na descrição do vídeo. Pra você, meu amor, abrir sua conta no Vasco, gratuito, rapidamente, pode ser por celular, digitalmente. Perde esse medo, sai desse bancão que pega todo o seu dinheiro na poupança e abre a conta na corretora nova futura por esse link, que inclusive você vai ter condições especiais, taxa zero pra investir em renda fixa, taxa zero pra investir em fundo imobiliário e no mercado fracionário de ações, menos de um real. Menos de um real pro mercado fracionário de ações com bom atendimento, que é isso que a gente preza muito pra vocês. Então, vamos voltar lá, a gente colocou 20% na reserva de emergência, agora a gente vai pro caixa de oportunidade, né? O que é o caixa de oportunidade? Apareceu uma oportunidade, André? O que você faz? Aproveito. Como é que você tá aproveitando o seu caixa agora? Com ações. Então, a gente vai colocar 15% no caixa de oportunidade, no CDB BS2 liquidez diária, vamos aplicar R$6.000 e rendeu também 5,58% nos últimos 12 meses. E aí, pessoal, a gente vai fazer um caixa de oportunidade. O que é o caixa de oportunidade? O nome já fala, às vezes você tem uma oportunidade ali de comprar uma ação barata, pô, você tem o seu caixa de oportunidade. Porém, meu amor, preste muita atenção, uma coisa é a reserva de emergência, outra coisa é o caixa de oportunidade. Então, a gente colocou aqui 20% reserva de emergência, pra se você precisa de um imprevisto, num desespero. E 15% do caixa de oportunidade. Opa, separo os dois, se eu tiver a oportunidade de fazer uma compra, eu tenho esses 15%. Aí, nós vamos colocar 10% no fundo de investimento, que é um CDB ainda do banco máxima, que é prefixado. Vou colocar aí R$4.000,00 nesse CDB, que rendeu 9,04% nos últimos 12 meses, dando uma lambada na taxa Selic de novo. E como a gente tá numa carteira mais roots, né? A gente vai dar agora uma diversificada. A gente vai entrar no multimercado, que é como eu falei, você pode investir em ativos da renda variável. Colocamos aí no multimercado, Tropico, Vex, FI, 5% da carteira, R$2.000,00, que rendeu 12,47% nos últimos dois anos, dando uma... Lavada. Lavada. Com a música aí de lavada, uma música não... Um bichinho tomando banho. E aí, agora, a gente vai falar dos fundos de ações. Carol, eu tô investindo em ações? Sim, só que fundo de ações, você tem um gestor por trás, que tá ali buscando a melhor rentabilidade, tá, gente? Então, tem que estudar o fundo, tem que saber quem é o gestor. E você, não seja preguiçoso ou preguiçosa. Vou ter que dar pra onde você vai estudar o fundo, ok? Dividimos em dois fundos, vamos colocar 12% da nossa carteira. Primeiro, vamos colocar R$2.400,00 no Forpus Ações FIC, FI de Ações. A gente vai deixar aí na tela, menino de ouro, pro pessoal ver. Que rendeu 172% nos últimos três anos, contra R$26,16,00 do Ibovespa. E vamos colocar R$2.400,00 em um outro fundo de ação, que é o Versa Charger BDR nível 1 FIA, FIA no final, que é o mesmo valor, R$2.400,00. Então, a gente pegou 12%, 6% em um fundo de ações, 6% em outro fundo. E agora, seguindo a nossa carteira aí pra renda variável, a gente vai para fundo imobiliário, né, gente? Você investe em imóveis através desse fundo. Poxa, cara, eu posso comprar imóveis? Pode. Você pode ser sócio de um shopping, você pode ser sócio de um galpão, comprando aqui cotas de um fundo imobiliário. A gente vai pôr 15% da carteira. Vamos dividir aí nos fundos de fundos HFOF11, o HFOF11. Vamos colocar R$3.000,00, rendeu aí 12,61% nos últimos 12 meses de dividend yield, certo? E vamos colocar mais R$3.000,00, porque a gente ainda tem na carteira, num outro fundo imobiliário, que é o KNRI11, que teve aí um dividend yield nos últimos 12 meses de 5,80%. Certo, pessoal? E aí, meu amor, agora é a hora do show, do milhão pro cara que é hard. A gente vai colocar 15% em ações. Carol, mas eu sou arrojada, eu quero colocar 30% em ações. Tenha calma com o seu dinheiro, não tenha ganância. Lembre sempre que você tem que ir gradualmente, meu amor, é muito importante fixar isso pra você. Vamos colocar 15% em ações, a gente dividiu aqui em 5 ações. A gente vai colocar um valor de R$6.000,00, sendo R$1.200,00 no Banco Itaú, código do Itaú, e Tube 4, vamos colocar R$1.200,00. Depois a gente vai colocar R$1.200,00 na Transmissão Paulista, código TRPL4. Depois vamos colocar mais R$1.200,00 na MGLU3, que é a Magalu, né? Muita gente gosta. R$1.200,00 na Sanepar, código aí SAPRI4. E mais R$1.200,00 numa área que a gente gosta bastante, que é a Fleury, que é novamente aí o setor saúde, que vem apresentando excelentes relatórios. Continuando, vamos proteger a nossa carteira. Veja que a nossa carteira é bem diversificada. A gente vai colocar 8% em fundo cambial, que serve aí pra te proteger, que serve aí como reserva de valor, né? No fundo cambial, BTG Pactual Dólar, FI cambial, que rendeu 36,57% nos últimos 12 meses, 8%, que é R$3.200,00. Mas você, se você quer crescer, você vai aprender a estudar e vai ler tudo que a gente colocou aqui, que a gente não recomenda, mas a gente vem aqui te orientar. Todo mundo, dever de casa, vai estudar os fundos e aprender investimentos. Tá bom, pessoal? Lembrando que a gente vai deixar o link aqui embaixo, na descrição da nossa corretora que a gente investe, que é a Nova Futura, 40 anos aí de história. A gente tá deixando o link na descrição, com benefícios que a corretora tem pra vocês. Não seja preguiçoso, no Vasco, gratuito, abre sua conta e começa a investir o seu dinheiro. Certo, pessoal? Espero que tenha ajudado vocês. Comenta aqui com a gente embaixo o que você acha, o que você tem na sua carteira, enfim, compartilha. Esse canal é pra vocês e tudo que a gente estuda aqui é pra você melhorar. Tá bom, gente? Te vejo no próximo vídeo. Um beijo de luz, fiquem com Deus. Tchau, tchau.